As manifestações que acontecem em todo o Brasil há mais de 20 dias não tinham ainda momentos de extrema violência como os que se viu na noite de sábado em Rondônia. Os caminhões de uma rede de supermercados teve vários veículos vandalizados. A violência foi deflagrada logo após a tropa de choque da Polícia Militar, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal serem acionadas para iniciarem a liberação das rodovias federais que tinham voltado a serem fechadas na última sexta-feira, dia 18. Os registros de maior violência aconteceram no sábado, todos no município de Ariquemes. Seis veículos da rede de supermercado foram depredados, tiveram os pneus furados, vidros quebrados, mangueiras cortadas. Uma carreta foi incendiada e teve perda total. Um veículo menor, uma caminhonete, foi depredada e tombada ao lado da via. Uma outra denúncia também vindo de Ariquemes é que manifestantes teriam usado uma retroescavadeira para arrebentar a tubulação de água, deixando vários bairros sem o abastecimento naquele momento ali em Ariquemes. De acordo com o que foi apurado, os veículos da rede de supermercados estavam enfileirados nas proximidades do quilômetro 512 da BR-364 em Ariquemes, local onde os manifestantes colocaram os bloqueios. Antes do vandalismo, moradores relataram cenas de guerra no local, já que para dispersar os caminhoneiros, a tropa de choque teve que usar bomba de gás lacrimogênio e bala de borracha. Até o momento, não existem informações se alguém foi preso ou acusado de ter cometido o vandalismo. Tchau. Tchau. Tchau.